Olá, você já conhece o Portal Brasileiro de Dados Abertos? É uma ferramenta virtual criada pelo governo para que o cidadão possa encontrar e utilizar informações públicas. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com João Batista Ferri de Oliveira, diretor do Departamento de Governo Eletrônico do Ministério do Planejamento. Olá, João, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. João, vamos iniciar falando o que são dados abertos? Dados abertos é um conceito de disponibilização de dados em que estes dados estejam num formato bruto que possam ser reutilizados para uma série de aplicações. Esses dados, eles também têm uma característica de poderem ser acessados por programas, por aplicativos, por softwares que possam buscar esses dados de forma automática nos determinados sítios que disponibilizam esses dados. Não precisa efetivamente ter um procedimento manual, eles podem ser buscados também através de procedimentos por máquina, por robôs, que a gente chama tecnicamente de web crawler, que podem buscar essas informações e construir outras aplicações, cruzar esses dados, fazer cruzamentos diferentes com esses dados e gerar valor agregado a essas informações. Vamos dar um exemplo, que tipo de dado eu posso pegar dentro do site e transformar? Hoje o portal de dados abertos, ele tem 106 conjuntos de dados lá dentro. Esses conjuntos de dados, eles se estendem desde dados de orçamento, execução orçamentária, dados do PAC, das obras do PAC. Ele tem também um conjunto de dados sobre as transferências voluntárias da União para estados, para prefeituras e para ONGs. E também tem uma série de dados sobre equipamentos públicos. equipamentos públicos no sentido de escolas, postos de saúde, agências da previdência, agências de emprego. Então, esse conjunto de dados está disponível em formato aberto para ser utilizado para aqueles que quiserem fazer aplicativos, cruzamentos, buscar informações um pouco mais detalhadas, num formato que ele possa ser manipulado. Por exemplo, obras do PAC, eu posso ver lá os dados e fazer cruzamentos com as cidades? Como é que isso funciona? Dentro desse conjunto de dados sobre o PAC, pode, por exemplo, e foi feito isso agora recentemente num concurso que nós fizemos de aplicativos, é que esses dados podem ser trabalhados e mostrados de formas diferenciadas. podem mostrar os dados numa forma de gráficos, por exemplo, ou podem gerar aplicativos que dão informações um pouco mais estruturadas, assim, onde se encontram as obras do PAC, quanto foi gasto nas obras, e isso o cidadão pode, a partir desses aplicativos gerados com os dados abertos, acompanhar de uma forma um pouco mais estruturada, mais pedagógica, do que está sendo trabalhado, do que está sendo tratado nesse determinado assunto. Isso representa mais transparência? Sim. A relação de dado aberto com transparência, a nossa maneira de analisar é que o dado aberto, ele é um subsídio para questões de transparência. no seguinte sentido, eu posso disponibilizar um conjunto de dados e fazer determinados cruzamentos estatísticos, utilizando ferramentas estatísticas, que podem gerar um outro conjunto de dados de valor agregado que envolve a questão da transparência, por exemplo, orçamento público. No momento que eu disponibilizo os dados do orçamento em formato aberto, ele pode gerar aplicativos em relação a isso, de ver quais são as áreas que estão sendo destinadas os recursos e esse tipo de coisa, e também pode gerar esse dado nesse formato, para que as pessoas possam trabalhar ali. Então, também tem a ver com transparência, mas no sentido de gerar subsídios para a transparência. É um dado que você pode trabalhar melhor do que os dados contidos, por exemplo, atualmente nos portais da transparência. Qual é a questão principal que existe hoje nos portais da transparência e no governo federal, em alguns aspectos, nos estados e municípios? O dado hoje lá, a informação lá hoje disponibilizada é uma informação estática, muitas vezes disponibilizadas num relatório, num documento, que tem a informação, mas ela não pode ser acessada e buscar desses dados para fazer alguns tipos de cruzamento e agregação de valor. Então, ela é uma informação mais estática. O dado aberto, por outro lado, ele permite uma geração de um conjunto de informações que você possa trabalhar melhor ela e conseguir fazer outras aplicações, outra forma de disponibilizar que seja mais acessível, tanto para pessoas leigas no assunto, como especialistas que querem usar planilhas, fazer estatísticas, esse tipo de coisa. E na prática, isso significa o quê para o cidadão? Isso significa, sim, agregação de valor nas informações, um grau de disponibilização um pouco mais, como eu vou dizer assim, mais estruturado e mais integrado com outras informações. Um conjunto de dados, ele pode ser trabalhado com outros conjuntos, né? Para poder dar uma informação, por exemplo, eu tenho as ruas de uma cidade, né? Eu tenho as rotas, imagina que eu tenho um conjunto de dados que é as ruas da cidade, eu tenho um conjunto de dados que são as rotas dos ônibus e tenho um conjunto de dados que é os pontos de ônibus. Se eu juntar isso aqui tudo, eu consigo dizer para o cidadão, assim, qual é o horário que é um determinada linha de ônibus, passa naquele ponto. Ah, então é um cruzamento que pode ser feito. Isso, eu faço esse mapa e consigo trabalhar esse tipo de coisa. E daí, pode pensar N coisas em cima disso. Pode trabalhar com dados de saúde, por exemplo. Se eu tenho um conjunto de dados que é equipamento de saúde, ou seja, postos de saúde, hospitais, públicos, esse tipo de coisa. No momento que eu tenho um aplicativo que possa mapear isso, georreferenciado, inclusive, através de mapas, eu consigo, quando eu precisar, de imediato saber, assim, eu preciso ter um atendimento, eu preciso buscar alguma coisa de saúde nessa área, qual é o local mais próximo da minha localização, inclusive, não só de onde eu moro, mas da posição que eu estou naquele momento, através de ferramentas de tecnologia. E, pelo que você falou, ajuda no controle público das ações do governo, a prestação de contas? Sim. Quando você disponibiliza uma informação estática, você tem ali uma informação. O valor do orçamento para determinada situação é esse. Quando você disponibiliza ela em um formato aberto, essa informação, você pode começar a tratar ela com outras informações. repasse de recurso para o município, orçamento para determinada área de atuação do governo. Então, começa a ver, assim, quais são, o que o meu município está buscando de recursos do governo, o que o meu orçamento do município está vinculado a isso. Então, eu costumo dizer que, a partir de um conjunto de dados abertos, ou de vários conjuntos, aplicações e estatísticas nessa área, o céu é o limite. E qual o perfil de pessoas que procuram esse site? Bom, o site, ele foi agora reformulado a parte de identidade visual para colocar ele no padrão digital do governo, né? E está sendo agora reformulado para, para o ano que vem, uma nova versão. Mas, assim, o que nós estamos trabalhando nele é que, assim, ele seja um site acessível a todos. Mas, dentro do ambiente, que eu tenho aqueles perfis mais técnicos, né? Que são os profissionais de tecnologia da informação, ou outros mais interessados que tenham um grau de conhecimento para trabalhar esses dados, com planilhas, com ferramentas estatísticas. E aqueles mais leigos que querem saber como é que funciona, o que é. Então, a ideia do ambiente é que ele tenha todo esse conceito, ou seja, acessível a todos. Mas, dentro dele, alguns perfis mais técnicos. Nós criamos, agora, recentemente, no ambiente de participação da presidência, tem um site chamado participa.gov.br. E, lá dentro deste ambiente, nós temos uma comunidade sobre dados abertos, que as pessoas querem sugerir, abertura de dados, querem buscar mais informações, querem sugerir que o governo federal abra A ou B ou C dados, né? Podem também fazer a relação que nós também administramos uma parte dessa comunidade. Uma maior participação social, né? Isso. A política de participação social no assunto de dados abertos. Há quanto tempo exige esse site? O site do participa, ele está em construção. O dados, ele tem dois anos, pouco mais de dois anos, né? Temos muito, muito acesso. Não um acesso, eu diria assim, mais da população em geral, mas mais das pessoas que já têm um convívio com o assunto, né? E a ideia é que a gente, na nova versão, nós tenhamos todo um ambiente mais bem trabalhado para as pessoas entenderem do que se trata e ver qual é a forma que eles possam até interagir com esse conjunto de dados e até mesmo usá-los, né? Vocês estão fazendo uma atualização do site, para tornar mais acessível, que as pessoas possam procurar mais? A gente está fazendo uma repaginação do ambiente, da arquitetura, para poder deixar ele, com certeza, acessível a todos. Quem é o responsável por essa repaginação? O próprio ministério? O ministério, ele faz a gestão do ambiente, né? O nosso parceiro, o desenvolvimento do novo ambiente é o CERP, né? Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal. Temos a participação da sociedade em avaliação, em sugestões em relação a isso, pelo próprio ambiente do portal do dados. para poder dar uma ideia de o que é realmente, né? E os benefícios que isso pode trazer, tanto para o governo em disponibilizar os dados, como para a sociedade em utilizar esses dados para agregar valor a muitos serviços e etc. Então, a sociedade agora pode colaborar para tentar incrementar o site, ver como pode ficar mais acessível? É, a ideia, nós sempre trabalhamos com essa questão de envolver a sociedade em diversos aspectos, na nossa linha de atuação geral, né? E tem uma coisa que é importante, enquanto desenvolvedor está ali trabalhando requisitos dos ambientes, tu tem uma visão, né? Mas quem está de fora e que é interessado, que já tem algum conhecimento sobre o assunto, pode melhorar essas definições que nós estamos trabalhando, porque essas pessoas, elas têm, elas sabem qual é a necessidade que elas procuram para poder trabalhar essa questão, como é que elas imaginam a navegação num ambiente desse, né? Mais clara, linguagem, por exemplo, uma linguagem mais acessível, e se pensar que eu posso dizer para as pessoas como funciona isso, até mesmo para pessoas que não têm, que têm um grau de escolaridade mais baixo. Então, a ideia, o conceito é esse, né? Que a pessoa que entre no site, independente da sua atuação e área, ela saiba do que se trata. E aí, a partir disso, ela vai, sendo mais técnica ou menos técnica, navegando dentro do site e buscando o que interessa para ela. Essa ferramenta, o governo decidiu criar, por que que decidiu criar essa ferramenta? Bom, a questão do dado aberto, ela é uma questão que vem desde o próprio acordo que foi feito de cooperação e trabalho em conjunto do, inicialmente, do governo brasileiro e do governo americano, da OGP, né? Em função de abrir os dados para que o governo possa disponibilizar um conjunto de informações para que a sociedade, empresas, inclusive o dado aberto, pode gerar algumas possibilidades para empresas trabalharem esses dados, como aplicativos, gerando aplicativos a partir deles. E aí, assim, o que se tem, e pelos exemplos que nós estamos vendo aí em diversas ações que foram construídas? Os cidadãos que se interessam, algumas empresas, alguns pesquisadores, conseguem pegar esse conjunto de dados, trabalhar esses dados, fazer cruzamentos, usar ferramentas estatísticas e gerar serviços à população. Esse exemplo que eu dei do ônibus, né? É um serviço de interesse para o cidadão. A questão de um aplicativo que ganhou agora um concurso que nós fizemos, ele é, ele identifica as agências do CINE e consegue colocar para o cidadão qual é a mais próxima, para quem está procurando emprego. E esse tipo de coisa evolui, porque o dado está aberto e eu posso trabalhar ele, então esse tipo de coisa evolui, por exemplo, para questões assim, eu me inscrevi para uma determinada vaga de emprego e eu posso buscar ali aonde estão as vagas naquela área que eu me inscrevi, estou desempregado, mais próximo da minha residência. E aí, agregando aquela outra informação sobre ônibus e linhas, qual é o mais fácil acesso por transporte público. Então, o conjunto, ele gera um... ele tem a possibilidade de gerar um conjunto de serviços para a população muito grande. João, muito obrigada pela participação aqui no NBR Entrevista. Obrigado, eu agradeço a oportunidade e estamos à disposição quando precisar. Ótimo. Outras informações da página do Portal Brasileiro de Dados Abertos. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora na sua tela. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto